Oi pessoal, sejam todos ainda mais um novo vídeo no canal, e é o seguinte, logo no começo do vídeo, já deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, e ativa o sininho de notificação, pessoal, vamos tentar pegar a nossa meta de mil likes nesse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, itens grátis que estão aí no Roblox, porque muita gente não vê, mas antes, assista esse vídeo aqui do meu canal, ganhei 30 mil Robux grátis no Roblox, se você quiser ganhar Robux grátis. Eu vou estar dando Robux grátis pra vocês em todo o começo do vídeo, então assiste aquele vídeo lá pra vocês entenderem melhor. Quero também falar pra vocês entrando nesse site aqui, é Arne Robux, tá o link na descrição, você coloca o seu nome no Roblox aqui, e começa a cumprir umas ofertas pra você estar ganhando Robux de graça, beleza? Vindo aqui em catálogo, tem esses dois itens aqui, pessoal, esse óculos e esse boné, você pode estar pegando os itens aí de graça, beleza? Muita gente não vê o catálogo, eu mesmo nem olho o catálogo, um inscrito que me falou que tá rolando aí um evento, e eu nem sabia que tá rolando um evento, se vocês quiserem eu posso gravar pegando os itens do evento, Não sei, mas esses dois itens aqui tá de graça, ó, esse Inglês Robux, tá ligado? E também tem esse boneco, é Os Incríveis 2, o filme, sabe? Então tá tendo aí o evento aí que tá ganhando dois itens de graça, pessoal, então corre pra vocês pegarem o item, vamos vir aqui no meu inventário, vamos colocar aqui, ó, pra ver como é que fica no meu avatar aqui, esses dois itens, ó, o bonezinho eu já tenho, mas vamos dar uma trocada, colocar esse boné e esse óculos, vamos ver como é que eu vou ficar. Vai, deixa eu tirar só esse boneco aqui, né, senão vai ficar bugado, véi. Ó, ficou maneirão, dando aquele sorrisinho, curti, velho, ficou da hora, não ficou feio não. Gostei aí, galera, quem já pegou, comenta aí pra mim, quem não pegou, corre pra pegar, porque pode ser que saia do Roblox, eu não sei como é que funciona isso, mas ficou bem estiloso, tá certo? Mas é isso aí o vídeo, eu vou deixar o vídeo por aqui, não se esquece de assistir esse vídeo aqui, ó, como ganhei 30k de Robux no Roblox, pra vocês verem aí, ó, tá aqui os 30k de Robux, mas é nóis. Fiquem aí com o vídeo, deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou, fiquem todos com Deus e fui, peguem seus itens.